E aí pessoal, tudo bem? Como está o afastamento social de vocês? Eu peço desculpas por não ter comparecido ontem. Uma das coisas que eu mais zelo é pela assiduidade, quando você começa a estudar inglês, porque você precisa de constância para evoluir. E eu quebrei a promessa que eu fiz, que eu faria uma aula por dia. Isso é bastante relevante para quem está acompanhando o curso agora no começo, nesse momento de afastamento social, que muita gente não está podendo sair de casa. Ontem eu preferi, por ele e fatores, fazer aquele vídeo falando sobre como os japoneses veem os vírus, porque nesse momento, correta informação eu acho que é uma coisa fundamental. E eu espero que vocês estejam bem informados, saudáveis e seguros. Essa aula está sendo possível, patrocinada pela Rita, porque ela não pode fazer a aula dela hoje, e eu estou usando esse tempo que eu não teria para fazer esse vídeo. A minha ideia era soltar três aulas de uma vez amanhã, e eu acho que isso é péssimo. Então, assim, que bom que a gente vai conseguir ainda manter o ritmo. E essa aula é uma homenagem, e é em memória a Marcos Viana, uma pessoa muito querida que faleceu essa tarde. Mas bola para frente, vamos lá. Na aula anterior, a gente teve o present continuous. Então, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou correndo. Então, se você quiser dizer que eu estou correndo, I am running, lembra? De ING no final. Se você quiser dizer que eu estou quase chorando, I am almost crying. Então, basta que você vá lá no Google Tradutor, coloque chorar, vai aparecer cry, você coloca em ING lá, presta feita. I am almost crying. Você coloca um almost aí, que é quase, e aí a sua presta feita. Mas perceba que o continuous, ele só serve para dizer aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, você pode tirar uma foto, você pode olhar pela janela, e você pode ver um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela está tossindo, ele está sorrindo, ela está cantando, eles estão dançando, eles estão rezando. E aí, assim, é um momento em que você bate o olho e que a coisa começou e ela não terminou ainda. Esse é o presente que está acontecendo agora, de fato. O simple que vocês vão aprender hoje, ele é tão importante quanto, e ele é para aquele presente que é atemporal. O que é um presente atemporal? É um presente que acontece a todo momento, acontece sempre, acontece de tempos em tempos. Eu adoro perguntar para os alunos quando que acontece o presente, porque eles dão uma risada e falam, ué, agora. Mas não. Porque quando eu digo que eu trabalho, que eu ensino inglês, que eu jogo o MOBA, que eu jogo o BDO, ó, quando eu falo que eu brinco com a Lana, quando eu falo que eu passeio com a Lari, quando eu falo que eu vivo, tudo isso acontece, e acontece de tempos em tempos. Quando eu falo que eu não bebo, quando eu falo que eu não fumo, quando eu falo que eu compro, quando eu falo que eu estou dizendo coisas que acontecem repetidas vezes, acontecem com constância, mas não necessariamente estão acontecendo nesse momento. Então, na aula de amanhã, eu vou mesclar os dois, e aí a gente vai ficar dizendo coisas, por exemplo, I work, but I'm not working. Eu trabalho, mas eu não estou trabalhando. I play Black Desert, but I'm not playing. Então, eu jogo Black Desert, mas eu não estou jogando mentira, porque ele está aqui em background. Então, a parte de hoje é capacitar vocês e fazer uma explicação meio que técnica de como que você faz esse presente. Como eu já alertei vocês, isso daqui não vai ser suficiente para fazer você chegar à fluência, mas vai te ajudar em Enem, vai te ajudar em vestibular, e vai ajudar você a estruturar a base daquilo que você precisa praticar. Beleza? Bom, eu vou começar compartilhando um site com vocês que eu acho muito bom, que é esse conjugação.com.br. E aí a gente pode alternar aqui entre os verbos que eu estou vendo aqui, read, like, work, e ver o que custa para conjugar em português. Não precisava conseguir alternar esse aqui de maneira mais rápida. Então, se eu coloco ler, veja, é importante aprender português antes de aprender inglês. É importante ter noção, porque todo mundo fala português, é claro, todo mundo fala, mas a gente não tem noção de como que a coisa funciona. Perceba, se eu vou aqui no presente e ao presente do indicativo, o presente simple é o presente do indicativo, você tem eu leio, tu lês. Você fala tu lês na rua? Não, né? Ele lê, a gente lê, vocês lêem, eles lêem. Então, eu estou ensinando português agora para a Paola, que é mexicana, e aí a gente vem para cá e eu falo, não perde seu tempo, porque a gente não tem seis formas, a gente tem três só. É eu leio, você lê, ele lê, a gente lê, vocês lêem, eles lêem. E mesmo assim, está vendo como a gente deveria ter seis formas? A gente usa três, mas a gente podia usar uma só. A gente podia usar uma só. Então, se eu estabelecesse, então vamos pegar um outro verbo aqui, like. Que é gostar. Então, você tem... Não, peraí. É, eu quis dizer gostar, sim. Então, eu gosto, você gosta, ele gosta, a gente gosta. Vocês gostam e eles gostam. Eu poderia substituir tudo isso daqui. Se eu tivesse uma letra, se eu tivesse um símbolo, se eu tivesse alguma coisa para dizer, escuta, eu estou no presente, eu estou no presente do indicativo, se eu tivesse um símbolo para isso, eu poderia não ter forma nenhuma de conjugação? Então, pare aí e reflita um pouco. E a verdade é que sim. É que sim. Eu não precisaria, se eu fosse inventar um idioma agora, se eu fosse inventar um idioma agora, eu não precisaria conjugar para todas as pessoas. Bastaria que eu dissesse que, por exemplo, eu vou estabelecer aqui que indicativo do presente é X. Então, eu vou falar aí o X gostar, tu X gostar, eles X gostar, eles X gostar. E aí eu consigo manter um tempo só. E aí eu chego à conclusão de que toda conjugação é desnecessária. A língua inglesa, ela meio que fez isso. E o X deles para dizer que você está no presente do indicativo é um auxiliar que se chama do. O do é fazer. O do é um verbo que significa fazer, mas ele serve como um auxiliar que indica que você está no presente do indicativo. E aí dá para fazer isso em todos os tempos? No pretérito vai ser did. No futuro vai ser will. Então, você sempre vai ter um auxiliar que vai dizer em que tempo que você está. E aí basta que você tenha o pronome. E esse auxiliar. E aí pronto, o seu tempo está meio formado. Por que eu estou dizendo para vocês tudo isso? Olha que delícia o inglês. Eu leio é I read. E como é que você lê? O tu lês. You read. E como é que nós lemos? We read. E como é que eles leem? They read. Aí você fala, pô, mas é fácil assim? Sim, japonês também é. O japonês também é. Aqui é Yomimasa. E aí é tipo todo mundo Yomimasa. E se você quiser, é todo mundo Yomu. E em inglês é todo mundo Read. E aí uma vez eu estava dando aula de português para o... Meu Deus, cara. Eu não lembro o nome dele agora. Caraca, eu estou ficando velho. Mas assim, uns cinco anos atrás, eu estava... Eu não acredito que eu esqueci o nome dele. Eu estou vendo a imagem dele na frente, assim. E não era o Graham. Pessoal que lembra das antigas. Enfim, eu estava dando aula de português lá. E aí eu falei... E ele é americano. E eu falei, você concorda que o inglês é quase perfeito? Porque o S não precisava existir? O DUS não precisava existir? Ele falou, como assim? Como assim? Eu falei, o DUS... O DU virando DUS. O READ virando READ. Ele não precisava existir. Ele falou, não, para que precisava. Ele falou, não. Não precisava. Me dá uma justificativa lógica para você precisar desse S. E aí ele deu uma parada e ele falou, Nossa, não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Vocês devem estar perdidos. Deixa eu explicar. O inglês, ele é quase perfeito. Porque ele quase ficou... Eu gostar, tu gostar, ele gostar, não gostar. Ele quase ficou perfeito. Ele só falhou aqui, ó. Aqui ele falhou. E aqui o inglês, ele fracassou miseravelmente. Porque poderia ser mais fácil para aprender. Para aprender. Poderia ser mais fácil se eles não tivessem inventado de colocar um S aqui. Tudo bem? Então, o inglês, ele vai ser quase perfeito. Porque você vai falar, eu, READ. Nós, READ. Seis, READ. Se, READ. Eles, READ. Só que quando for ele ou ela, vai ser READS. Vai ter um S aqui. E aí, assim, por quê? Por quê? Porque Deus quis. E você vai ter que aceitar as pessoas falando desse jeito. Você vai ter que fazer. Tudo bem? E aí você fala, nossa, mas cadê o DU? Você tá falando de DU aí, eu não tô vendo. Na verdade, você vai descobrir esse DU aqui. E você vai descobrir esse DU aqui na hora de perguntar. Caramba, por que que tá demorando tanto para carregar? E aí você deve estar chegando nesse ponto já desanimado. Falando, nossa, a aula desse cara não tá fazendo o menor sentido. O cara perdeu um amigo querido aí. Tá emocionalmente abalado. E não tá falando nada com nada. Eu vou explicar essa unidade 5, 6 e 7 de uma tacada só. E aí, pra isso, a gente vai pegar um bloquinho de notas qualquer. A partir de hoje, quando você disser que, por exemplo, I READ, né? Porque é esse... É esse o primeiro exemplo. Eu quero que você enxergue um DU omitido aqui, ó. E esse DU é aquele X que indica que você tá no presente. Que você tá no indicativo do presente. Então, como que eu falo, você lê, you READ. E como que você fala que eles lêem, they READ. Agora, só se eu tiver um HE, se eu tiver um HE aqui, aí não vai ser DU, vai ser DES. E aí vai ser assim. HE DES READ. Beleza? Essa é a afirmativa teórica pra eu explicar pra você como que você vai aprender isso. Eu tô fazendo um caminho muito longo pra simplificar a sua compreensão no final da aula. Por quê? Porque logo na primeira aula, eu falei, pega um papel e escreve. Pega um papel e escreve. Eu falei, escreva que toda negativa se faz com NOT depois do auxiliar. Qual que é o auxiliar do presente? Qual que é o verbo auxiliar do presente? O verbo auxiliar do presente é o DU. Qual que é a primeira regra de Fausto lá da primeira aula? Toda negativa se faz com NOT depois do auxiliar. Então, você tem três tipos de frases. Ou ela vai ser afirmativa, ou ela vai ser uma negativa, ou ela vai ser uma pergunta. De orações, desculpa. Que tem verbo. Então, se a regra de Fausto diz que toda negativa se faz com NOT depois do auxiliar, nega. Como que você fala que eu não leio? Vai ser I DO NOT READ. Vai ser isso aqui. I DO NOT READ. Então, essa é a negativa do presente de eu dizer, eu leio. E aí você fala, pô, tá, tá começando a fazer sentido. E vamos supor, eu bati minha cabeça, eu quero fazer uma pergunta agora. Eu bati minha cabeça e eu não sei se eu leio ou se eu não leio. E eu quero perguntar se eu leio. Como que eu faria? Aí você vai pra segunda regra de Fausto lá da primeira aula, que você anotou num papel. Você anotou num papel isso. E tá escrito lá toda a interrogativa, se faz com NOT antes do auxiliar. Olha, se faz com auxiliar antes do sujeito, desculpa. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse DO aqui. Você vai pegar esse DO aqui. O DO que parece ser imaginário aqui em cima. Esse DO aqui, ele vai pra frente. E aí aqui você vai colocar o I. DO I READ? DO I READ? Beleza? Então eu dei essa volta toda. E aqui também, ó. Vai ser... Se eu quiser dizer que ele não... Que ele não lê, eu vou falar HE DOESN'T. HE DOES NOT READ. HE DOES NOT READ. É, ele não lê. E se eu quiser perguntar se ele lê, vai pra segunda lei de Fausto da primeira aula. E você vai ver que toda pergunta se faz com auxiliar antes do sujeito. Então você vai colocar DOES HE READ? DOES HE READ? E essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, a gente tá falando do presente simples. E a gente tem que conseguir afirmar que eu leio. Eu tenho que conseguir negar que eu leio. Então, eu leio, eu não leio. E eu posso perguntar você lê ou eu leio. Eu leio bem, por exemplo. Você pode precisar fazer essa pergunta, né? DO I READ WELL? DO I READ WELL? Eu leio alto o suficiente pra você escutar. DO I READ LOUD ENOUGH? Então, quando eu aprendo, quando eu aprendo que existe um DO omitido aqui do meio, quando eu aprendo que existe um DO omitido aqui, eu consigo explicar de onde é que eu tiro I DON'T. Porque quando eu pego esse DO mais NOT, eu formo DON'T. E isso explica o porquê que você não vai ver I DO NOT READ. Você vai ver I DON'T READ. I DON'T READ. E o porquê que quando eu chego aqui, o DOES mais o NOT, ele vira DOESN'T. E aí ele vira HE DOESN'T READ. HE DOESN'T READ. Beleza? Qual que é a mecânica, então? O que você vai enxergar? O que você vai enxergar? E aqui é um lance muito importante. E eu quero que você assista esse pedaço da aula quantas vezes for necessário pra você entender isso. Na afirmativa, isso daqui vai sumir. Você não vai enxergar isso daqui mais. Na afirmativa, isso daqui vai sumir. Você vai omitir. Mas eu preciso que você saiba que ele tá lá. Pra quê? Pra você conseguir negar. Pra você conseguir fazer uma negativa. Pra você conseguir fazer uma pergunta. E aqui, na afirmativa do DOESN'T, o que você vai fazer? Você vai omitir o DO. Você vai conseguir omitir o DO. O que você vai fazer com esse S que tá aqui? Porque DOESN'T é DO mais S. O que você vai fazer com esse S que tá aqui? Você vai colocar ele aqui. Então, basicamente, eu tô omitindo o DO e o S do DO aqui eu tô colocando nesse verbo. Isso explica por que que eu falo HE READS, HE READS. Mas se você passar pra próxima unidade aqui, vai ser HE DOESN'T READ. HE DOESN'T WORK. HE DOESN'T DO. Então, o que é HE DOESN'T WORK? Ele não trabalha. HE DOESN'T LIKE. Ele não gosta. HE DOESN'T DO. Ele não faz. Se eu quiser falar que ele não faz, eu preciso de dois verbos. Eu preciso do DO auxiliar aqui. Eu preciso do DO auxiliar aqui. E eu preciso do DO verbo FAZER. Então, se eu quiser falar, eu não respiro, I don't breathe. Eu não trabalho, I don't work. Se eu quiser falar, eu não faço, eu tenho que falar, I don't do. I don't do. Se eu quiser falar que ela não faz, eu vou falar, she doesn't do. Por quê? Porque o inglês, ele foi quase perfeito. Ele foi quase perfeito. E ao invés de ter seis conjugações, eles quase chegaram ao ponto de ter uma só, mas não chegaram nesse ponto. Eles, no HE, no SHI e no IT, que é na terceira pessoa do singular, que é esse ele aqui, porque o ele também abrangiu ela. Então, porque ao chegar aqui, eles colocaram um S. Eles colocaram um S no DO, aliás. E aí virou DAS. Estão conseguindo acompanhar? Essa aula, ela pode ser muito confusa, mas eu preciso que você assista quantas vezes for necessário, até que isso daqui fique bastante claro pra você. Tudo bem? Então, na marcação, eu coloquei que eu faria uma explicação enorme teórica, e que depois eu iria direto pra prática. E agora a gente vai direto pra prática. Tudo bem? Então, Desculpa, a mãe dela tá tendo que fazer o jantar, e ela tá sozinha chorando por atenção. Eu leio, eu não leio, e eu leio, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu pego qualquer verbo que eu queira aqui. Então, eu tô aqui nessa unidade 5. Se eu quiser dizer que eu gosto, o que eu vou fazer? I like. Quando eu falo I like, eu tô omitindo o DO ali do simple, certo? E se eu quiser dizer que eu não gosto, eu vou colocar NOT depois, do DO que tava escondido. Então, vai ficar I don't like. I don't like. E se eu quiser perguntar se você gosta, eu vou colocar o DO na frente, e vou perguntar pra você. Do you like? Do you like? E se eu consigo perguntar se você gosta, do you like? Eu consigo perguntar se eles gostam, do they like? Do they like? E porque eu aprendi que eu tenho que colocar um S no DO, quando se trata de he, she, it. Se eu quiser perguntar se ela gosta, eu vou perguntar DOES SHE LIKE? DOES SHE LIKE? Beleza? Então, eu quero dizer que eu trabalho. I work. I work. Mas que minha irmã não trabalha. She doesn't work. E aí, eu quero perguntar pra você. DO YOU WORK? DO YOU WORK? E se eu tivesse duas irmãs? Não tenho. Já não dou conta de uma direito. Se eu tivesse duas irmãs, eu perguntaria DOES SHE? Não, porque DOES é só pra uma pessoa, é só pra ela. E duas mulheres é THEY. Duas mulheres é THEY. Então, se eu tivesse duas irmãs e quisesse perguntar se elas trabalham, eu perguntaria DO THEY WORK? Se você quisesse perguntar se elas trabalham, DO THEY WORK? Elas trabalham? Beleza? E é claro que eu posso substituir esses pronomes por pessoas. Então, se você aprende a perguntar DOES HE READ? DOES HE READ? Substituir esse HE pelo João que você quiser. Então, você pergunta DOES LANA PLAY? A LANA BRINCA. DOES LANA WALK? A LANA ANDA? DOES LANA SPEAK? A LANA FALA? E por que eu estou colocando DOES, DOES, DOES? Porque o inglês é quase perfeito. E aí, aconteceu que quando chegou no HE, no SHE, no IT, eles ganharam um S. Eles ganharam um S. Percebeu? E se eu quisesse perguntar se a LANA e a LARI brincam, eu perguntaria DO... Aí, deixa de ser SHE, né? Deixa de ser SHE e passa a ser DEI. Aí, eu perguntaria DO LANA ANDA LARI PLAY? DO LANA ANDA LARI LIKE? Só que, como eu não quero ficar repetindo LANA e LARI o tempo inteiro, o que eu faço? DO THEY LIKE? DO THEY LIKE? Então, se eu quiser dizer que eu moro no BRASIL, eu vou falar I LIVE, I LIVE IN BRASIL. Se eu quiser dizer que minha irmã mora, eu vou falar MY SISTER, porque MY SISTER equivale a ela, certo? Então, eu vou falar MY SISTER LIVES IN BRASIL. Se eu quiser perguntar se você mora... Se eu quiser dizer, por exemplo, eu não moro no Japão. Eu não moro no Japão. Lê a primeira lei de Fausto lá. Tá lá escrito aqui. Toda negativa se faz com NOTE, depois do auxiliar. Então, como é que você fala? Eu não moro no Japão. Pra dizer, eu não moro no Japão, eu vou falar I DON'T, I DON'T LIVE IN JAPÂN. I DON'T LIVE IN JAPÂN. E se eu quiser perguntar se você mora no Brasil, aí o que eu faço? Vai pra segunda lei de Fausto. O que a segunda lei de Fausto diz? Que toda pergunta se faz com auxiliar antes do sujeito. Então, você vai perguntar DO YOU LIVE? DO YOU LIVE IN BRASIL? DO YOU LIKE? DO YOU LIKE CHOCOLATE? Você gosta de chocolate? DO YOU LIKE ONLINE GAMES? Você gosta de jogos online? DO YOU LIKE MMORPGs? Você gosta de MMORPG? OK. DO YOU LIKE... E aí eu posso perguntar DO YOU DO HOMEWORK? Você faz? Do you have friends? DO YOU HAVE FRIENDS? Você tem amigos? Então, se você aceitar a dica do tio de que entre o I e o READ, que entre o I e o WORK, que entre o I e o LIKE, existe esse do omitido, sua vida ficará muito mais fácil pra tudo que você vier a fazer dentro do presente simples. Dentro do presente simples. E aí você fala, falto, mas e se eu quiser, por exemplo? Porque eu omito por preguiça, certo? Omito por preguiça. E se eu quiser falar esse do aí? E se eu quiser falar esse do, o que eu faço? Se você quiser falar, você pode. Só que aí vai parecer que você tá querendo bater o pé e sendo muito incisivo na sua fala. Se alguém me chamar de vagabundo, se alguém me chamar de vagabundo, aí eu falo, escuta, I DO... Aí eu coloco em maiúsculo aqui, né? Porque eu tô um puto. Então eu vou falar, I DO WORK. Não, I work. Pode ser pequenininho. Então você vai falar, I DO WORK. I DO WORK significa, eu trabalho sim. Eu trabalho sim. Então você fala, pô, Fausto, eu te faço um monte de comentário no YouTube, e eu te mando uns e-mails, e você não lê, não responde. Aí eu vou falar, escuta, I DO read my e-mails. I DO read my e-mails. I DO read everything you write me. Eu leio todos os meus e-mails. Eu leio tudo que você me escreve sim. Eu só não respondo. Desculpa, gente. Ok? Mas aí esse do, quando você coloca, ele fica incisivo. Se você for por uma igreja, se você for por uma igreja evangélica nos Estados Unidos, vai estar todo mundo cantando lá o quê? We do believe. We do believe. O que que era o we? O que que era o we? We é nós. We é nós. E quando eu falo we believe, a gente acredita. E se eu falo we do believe, o que que eu tô falando? A gente acredita sim. A gente acredita com raiva, na forma do ódio. A gente acredita. We do believe. Agora se eu quiser dizer... E aí qual que é a regra? Se eu tenho we do believe, we do believe, a gente acredita sim. Se eu quiser falar que a gente não acredita, we do not believe, né? We don't believe. A gente não acredita. E se eu quiser perguntar se você acredita em Deus, eu vou perguntar do you believe in God? Do you believe in God? Então, eu quero que vocês entendam, então, que toda vez que vocês escutarem do, don't, does, doesn't, trata-se de um presente que ele é atemporal. E aí eu quero que vocês imaginem aquele símbolo românticozinho do infinito, assim. Por quê? Por quê? Porque quando eu falo que I eat fish, quando eu falo que I eat fish, eu tô dizendo que eu como peixe. E eu tô fazendo isso agora? Não, eu tô gravando vídeo. Mas peixe é uma coisa que eu como de tempos em tempos. E assim, comi ontem, como hoje, comerei amanhã. E quando eu falo que I live in Brazil, significa que é uma coisa que eu faço há muito tempo e que eu vou continuar fazendo. É uma coisa que eu digo que é atemporal. Todas as leis da física, da química, todas as leis da natureza, você vai usar no simple. Por quê? Porque é toda vez. Water boils at 100 degrees. Então, assim, a água ferve a 100 graus. Por que tem que estar no presente? Porque ferve sempre que você taca lá no fogo. Se eu quiser dizer que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, quando que um pássaro na mão vale mais do que dois voando? A Solana está prestando muito de atenção. Vale sempre que você tenha um pássaro na mão. Vale toda vez que você tenha um pássaro na mão. Então, se eu quiser dizer que alguma coisa vale, que alguma coisa faz, que alguma coisa funciona, eu sempre preciso disso, em oposição ao continhos que a gente tratou na aula passada. Ok? Bom, eu vou... Eu estou devendo... Gente, essa semana está muito difícil. Eu estou devendo as folhas de... A print lá com as respostas para vocês, mas eu quero resolver alguns exercícios. Só que o negócio aqui vai ser ruchado, tá, gente? Porque eu não quero que esse vídeo fique longo demais, e ainda assim, são os exemplos que vão fazer a aula funcionar, assim, o conhecimento funcionar. Aí na sua cabeça, e não necessariamente, né, uma explicação teórica muito grande. Então, se eu quiser dizer que ela lê, eu vou falar she reads, que ele pensa, ele acha, eu vou falar he thinks. I think, eu acho. He thinks, ele acha. Por que que tem esse S? Não é plural. Né? Então, é muito comum eu estar dando aula para alguém, e aí eu falo... E aí a pessoa fala he think, e aí eu falo, não, é he thinks. Aí a pessoa para e fala, ah, é plural mesmo. Não, não é plural. Não é plural. Eu não trato meus alunos assim, tá? Não fiquem com medo. Mas esse S, ele não é de plural. Muito pelo contrário. Ele é do singular. E você pode traçar um paralelo aqui. Quando eu falo tu gostas, significa que o tu é plural? Quando eu falo que... Quando eu falo que tu fazes, quando eu falo que tu fazes, significa que o tu é plural? Tu queres? Tu podes? Tufidas. Quando eu falo tufidas, significa que tu é plural de MOBA? Não. Eu estou colocando um S, que é meramente como você faz a conjugação de um verbo. Logo, quando eu digo it flies, ou he dances, quando eu falo que she dances beautifully, que ela dança belamente, esse dances não significa que ela é mais de uma pessoa. Eu estou falando que ela dança. She dances, I dance. Isso daqui, uns 20 anos atrás, era engraçado. She dances, ela dança, I dance, eu danço. E o she tem S. E o she tem S. Ok. Depois tem algumas regrinhas de que o have, ele é regular. Então, quando ele ganha um S, ele vira has. Então, tem uma formulazinha que quando você coloca o have mais o S, ele vira has. E aí você fala, pô, isso é uma conspiração americana para fazer com que a gente tenha dificuldade de aprender. Não, isso é um ótimo investimento porque você usa tanto esse desgraçado desse verbo. Você vai usar tanto esse desgraçado desse reverbo na sua vida que é melhor você aprender que have mais S é has do que você ter que ficar falando have's para o resto da vida. Porque falar has é mais fácil do que falar have's. Have's. Então, se eu quiser dizer que ela tem um carro, seria mais difícil falar she have's, a car, do que falar she has a car. E como é um verbo que você usa o tempo inteiro, é melhor que ele seja irregular desse jeito mesmo. Agradeça ao teu Deus aí por ser mais fácil de falar isso. Tudo bem? Então, eu vou falar she has a car, she has friends, she has many games in her Steam account, she has, ela tem, ela tem, ela tem. Se eu for falar, eu tenho, I have. Tudo bem? Aí como que eu nego isso? Eu vou falar, I don't have, eu não tenho. e ela não tem, she doesn't have to me. Tudo bem? Bom, eu termino, I finish. E como que ele termina? É he finishes. Aí você fala, pô, eu não vou aprender nunca esse negócio de que quando termina com SH, eu vou ter que colocar um ES. vai e vai e eu quero que eu te proíbo, eu te proíbo de se trancar na cozinha da sua casa. Se trancar na cozinha, por ser um pouco. Mas eu te proíbo de ficar fazendo exercício de ortografia aqui pra saber qual que é a forma correta de se escrever. Vai ler. Se você pegar o hábito de ler em inglês, vai chegar uma hora que você vai conseguir escrever bem. Se você quer melhorar a escrita, leia muito. Leia muito. E o objetivo não é você escrever perfeitamente o final das palavras. Eu quero que você escute finish e saiba que quando for ele ou ela, você vai ter que falar finishes. De alguma forma, você vai ter que terminar igual muçum aí, finishes. Não, não é muçum. Mas é com som de S. Por exemplo, tem verbo que já termina com som de S. Pass. Pass. Então, é natural que pra fazer esse S soar, pra fazer esse S se diferenciar, você tenha que colocar um E. Então vai ficar She passes. She passes. He plays the piano. Ele toca o piano. They live in a very big house. Eles moram numa casa muito grande. E se eu quisesse falar que ele mora? He lives. E se eu quiser dizer que ele não mora num apartamento? He doesn't live in an apartment. She eats a lot of fruit. She eats a lot of fruit. Ela come um monte de fruta. She doesn't eat fruit. Ela não come fruta. Deixa eu fechar essa janela aqui. peraí. Talvez agora vocês se distraiam menos com a fofura da neném. E, gente, se você entendeu isso, a aula acabou. Aí vai pra tocar asa, descansa. Vai pra tocar asa. Mas eu vou, agora, eu vou deixar de me preocupar com o tamanho do vídeo pra poder terminar aqui porque eu acho que é o excesso de exemplos que vai fazer você aprender isso. Beleza? Então, se eu quiser dizer que ele joga tênis, como é que vai ser? He plays. He plays. Tem que ter um S. De onde que vem esse S? É do DUS. He plays tênis. Se você quiser dizer que eu não jogo tênis, é I don't. I don't. E é engraçado, né, que o americano ele acaba falando ferro. I don't. I don't play tênis. I don't play tênis. Ah, mas a minha pronúncia não é assim. Não tem problema. Se você quiser falar I do not play, não tem problema nenhum. Com o tempo, você vai começar a espelhar aquilo que você escuta. Com o tempo, a sua pronúncia vai melhorando. Por enquanto, eu preciso que você entenda as bases de como você fala isso. Ok? Agora, eles vão para o cinema, eles vão bastante para o cinema. Então, é they go, they go to the cinema a lot. Então, se fosse ela sozinha, agora tem que ter um afastamento social aí. Então, é she goes, she goes to the cinema a lot. Ela vai bastante para o cinema. She rarely goes to the cinema. Ela raramente vai ao cinema agora. He sleeps seven hours a night. He sleeps seven hours a night. Ele dorme sete horas por noite. I sleep less than six hours a night. Eu durmo menos de seis horas por noite. Ok? Então, aqui, se eu estivesse te treinando para o Enem, se eu estivesse te treinando para o Enem e caísse um exercício, não estou, né? Mas se caísse um exercício desse daqui, eu falaria, cara, não perde tempo. Por quê? Porque, assim, complete the sentences e use um desses verbos aqui. Usar um desses verbos aqui. Eu falaria, cara, não perde tempo. tipo, não, na verdade, perde sim, né? Porque aqui, escolher o verbo corretamente depende do contexto. Depende do contexto. Mas vamos supor que o verbo fosse dado aqui do lado. Vamos supor que o verbo fosse dado aqui do lado. Vamos supor, the shops and the city, center usually. Então, nove da manhã deve ser, tá mais pra abrir do que pra fechar, né? Nove da manhã tá mais pra abrir do que pra fechar. Então, vamos supor que ele te desse o verbo open aqui, ó. Vamos supor que ele te desse o verbo open e pra você colocar na frase. Eu falaria, não perde tempo no contexto. Vê aqui que você se refere, a the shops. Você tá falando the shops, as lojas. As lojas é each or day? É day porque é plural. Então, é open ou opens. É open. Então, você vai falar the shops and the city center usually open at nine o'clock. in the morning. At nine o'clock in the morning. Fausto, por que você chegou nessa resposta tão rápida? Porque the shops, as lojas é day, as lojas. E aí, eu falo que ela geralmente, no centro da cidade, geralmente, aí eu encontro o verbo que é abrem, abrem, às nove. Gente, imagina se eu tivesse que te ensinar português. Você tava muito lascado. Porque pra eu ensinar pra uma mexicana, pra eu ensinar pra um americano, o verbo abrir, eu tenho que ensinar eu abro, você abre, ele abre, a gente abre, e nós abre. Ou então, nós abrimos, porque vai que a pessoa quer ser formal, então é nós abrimos. E vocês abrem, eles abrem. Eu teria que ensinar três ou quatro formas diferentes de falar a mesma coisa. Em inglês, você tem praticamente uma só. E somente se for he, she ou eat, você vai ter que colocar um S ali. Tudo bem? Então, como não é he, nem she, nem eat, como é the shops, aí eu falo open at nine o'clock. Mas e se fosse uma loja só, the shop? E se fosse the shop? Aí seria opens. Aí seria opens. Por quê? Porque aí seria eat, e vocês aprenderam que quando você tem he, she ou eat, ele ganha um S a mais no verbo. E de onde que vem esse S a mais no verbo? Ele vem desse does aqui, ó, que você omitiu. Que você omitiu. Aí você me diz, Fausto, mas eu tenho que ficar falando esse does? Tem, tem. Se você quiser falar correto, bonitinho, você tem. Ah, mas é, eu conheço uma música que os caras cantam assim, she don't care. Sim, a maneira que a gente fala na rua, ou português, é errado gramaticalmente, e a gente fala, porque a gente fala desse jeito mesmo. Beleza? Mas eu preciso ensinar o certo, você tem que aprender o certo. Deixa eu pausar para responder o Alessandro, só isso. É, gente, vou precisar encerrar. E, e até porque a aula já ficou mais longa do que eu gostaria. Eu sei que eu deveria solucionar tudo isso daqui, eu vou colocar só as, as, as resoluções numa print que eu devo linkar. Eu vou organizar a minha vida. Me deem um desconto aí, porque eu perdi uma pessoa muito querida hoje à tarde. E, e assim, várias, uma das coisas que mais tem me desgastado no meu trabalho, não é o meu trabalho em si, mas o desgaste emocional das pessoas que vêm fazer aula comigo. Eu sei que está todo mundo com muito medo, está todo mundo muito preocupado, está todo mundo com muita raiva porque a incerteza, o medo, ele causa, ele causa uma certa indignação e um descontentamento. Eu espero que, assim, se você não pode sair de casa como você gostaria, se você não pode viver a vida da maneira que você gostaria, eu espero do fundo do coração que você consiga encontrar nessas aulas uma motivação para direcionar os seus estudos, para que você use esse tempo de maneira que você tente aí, na medida do possível, dentro das suas possibilidades, tomar rédeas do seu destino, do seu futuro, com conhecimento que pode ser muito útil no futuro que você está por vir. O coronavírus, ele veio para mostrar para a gente que o mundo, ele está muito conectado e no mundo conectado você tem que ser capaz de se comunicar com todo mundo. Eu estou tentando te dar aí o básico das ferramentas, eu estou tentando te dar um set branco, nem verde, eu estou tentando te dar um set branco para você conseguir sobreviver nesse servidor global aí que está lutando contra essa praga e que vai ter que superar com outras formas de conexões entre as pessoas. Do fundo do coração eu espero que esse conteúdo seja o último e perdoem pela aula dispersa, pelo barulho da BB e por uma série de outros fatores, mas eu preferi isso a não deixar que você estivesse em aula. Eu quero que essa dedicação e que essa seriedade que eu estou colocando nesse vídeo você também traga para a sua vida. Eu estou tentando fazer o máximo para não deixar vocês sem aula e eu vou continuar fazendo assim até o final do curso. Eu quero que você estude o máximo que você puder, se não comigo, se chegar um momento que você falar assim cara, eu não aguento mais os vídeos do Fausto porque ele é um cara chato, eu quero que você mantenha a sequência dos seus estudos com a mesma constância que eu estou impondo aqui no canal. Ok? Bom, é isso. Um grande abraço e até a próxima.